Me diz as tuas perguntas, me fala as tuas dúvidas, eu respondo elas sem mimimi, sem enrolação, direto ao ponto e em detalhes pra te ajudar a fazer dinheiro com os amigurumis, então é uma mentoria gratuita que a gente tem marcado por aqui é a minha maneira de te ajudar mais de pertinho, porque eu não dou conta mais de responder os comentários, né? De responder os directs, gurias, não dá, e então eu juntei tudo isso, né? Nesse pacote aqui, nesse nosso encontro que fica ainda muito mais gostoso, porque a gente se vê, a gente se encontra, seja muito bem-vinda ao Estúdio Maricota muito obrigada por me receber aí na tua casa também, essa conversa é muito mais gostosa do que simplesmente eu te digitar a resposta, a tua pergunta, que eu consigo ser muito mais específica, ainda te mostrar detalhes, né? Mostrar as ferramentas, mostrar as peças, dá pra enxergar muito melhor, sejam bem-vindas, minhas lindas! Eu vou direto pras perguntas, aqui, a M Portela Maria tá perguntando, Oi Mari, como fazer o ponto bem juntinho pra não ficar aparecendo a fibra? Oi, assim, tem algumas maneiras, é um conjunto de coisas, tá? Precisa ter a agulha certa, e a agulha certa não é só pro fio, é a agulha certa pro teu ponto, pra tua tensão de ponto e pra aquele trabalho específico. Pros amigurumis, é importante, sim, que o teu ponto fique uniforme e fechadinho, né? O tecer fique fechado, mas é preciso ter cuidado pra não usar uma agulha muito pequena, porque aí tu vai deixar a tua peça tensa, dura, rígida, né? Sem maleabilidade, e pode, inclusive, formar buraquinhos, que muita gente pensa que quanto menor a agulha, mais apertadinho fica, e não pode ficar buraquinho com agulha pequena também, tá? Então tu precisa achar a agulha certa, a agulha ideal pra ti e pra aquele fio específico, porque cada fio exige uma agulha diferente, sim, porque ele se comporta de uma maneira diferente, né? A gente tem visto no estudo por um fio, que a gente testa a indicação de agulha no rótulo, pra ver se aquela indicação está certeira ou não, e cada fio se apresenta ideal com uma agulha, e tem essa relação, é uma tríade, né? É tu, o fio e a agulha. Essas três coisas precisam estar em harmonia, tá? Então precisa testar e encontrar a tua agulha ideal. Lá no Amigurumi sem segredos eu tenho uma aula, isso é tão, tão, tão importante, que no Amigurumi sem segredos eu tenho uma aula específica ensinando a fazer o teste da agulha, e que isso é fundamental pra qualquer fio que tu for trabalhar novo, tu identificar qual é essa agulha ideal pra ti. E tem técnica também pra isso, alinhado à agulha tem técnica de tecer ao tecer, que tu precisa aplicar, que melhora essa junção, né, dos pontos, porque o ponto é formado por alças, tu já deve ter percebido, né? Deixa eu pegar aqui, eu até deixei o fio aqui do meu lado, porque se a gente precisasse de coisas práticas, ele já tava a posto. Vou tecer com o fio dois e meio aqui, deixa eu fazer um ponto aqui, pra tu conseguir perceber que o ponto são formado por, é formado por alças. Eu fiz um, vou fazer outro. Então, a gente tem aqui, ó, uma alça que vem, que está na agulha, a outra alça eu lacei lá, e eu vou fazer outra alcinha aqui no laçado, eu saí de quadro pra ver se tu consegue enxergar melhor. E aí eu tiro elas três, né, fechei aqui. Então, é alça atrás de alça, alça em cima de alça. Eu vou fazer com o fio rosa aqui, que vai ser melhor de enxergar. Por isso, é um dos motivos, né, eu amo o fio rosa, mas um dos motivos é porque dá melhor visibilidade, tá? Então, essa relação de alças também é importante. Então, eu começo com a alça que vem da agulha, eu vou laçar e vou tirar, eu faço outra alça aqui, né? Tenho duas, pra fechar o ponto baixo, então eu laço e formo essa outra alcinha que vai dar início pro próximo ponto. Essa relação de alças também precisa ter um equilíbrio, tá? Ah, o ponto que vem, essa alça que vem direto da agulha, ela precisa estar ajustada e a alça que tu faz aqui não pode estar justa, porque se essa alça que tu levanta aqui ficar justa, vai fazer buraco. Então, tem técnica, sim, pra ter um tecido uniforme, né, e fechadinho, e é um conjunto de coisas, porque aí, somado a isso, somado a agulha certa pro fio, pra tua tensão de ponto, essa relação dessas três alças que formam o ponto, e prática, muita prática, a tua intimidade com o crochê é que vai fazer, então, o teu ponto ficar fechadinho e isso evita que a fibra apareça, tá? Então, são essas coisas que precisa estar atenta, e aí tu vai ter um tecido uniforme. Tecido é o resultado do tecer, né? Uniforme e sem buraquinhos. A Fábio tá falando que tem dificuldade nas diminuições, que normalmente fica algum buraquinho. Tem técnica também, Fábio, lá, tão específica e tão especial, que tem aula no Migrum Sem Segredos, revelando esse segredo de como diminuir os buraquinhos depois da diminuição, diminuir depois da diminuição, tá? Tem uma técnica que é super simples, que não exige tanta explicação, que eu já compartilhei aqui no Insta e lá no canal também, é de usar a estratégia do ganchinho. Vou tentar te mostrar aqui, ó. Quando a gente tá fazendo diminuições, normalmente no fechamento de uma bolinha, que a peça vai justamente se fechando, fica difícil de laçar, e aí a gente acaba fazendo essas alças grandes. Lembra que eu te falei? A relação das alças que formam o ponto? Então, quando tu fica difícil de ir lá buscar, tu acaba fazendo essas alças mais frouxas. E quando tu faz essas alças mais frouxas, o teu ponto fica com buraquinhos, tá? Então, uma estratégia é a estratégia do ganchinho. Em vez de tu pegar normalmente assim, deixa eu tirar aqui de novo pra não ficar... Normalmente a gente pegaria assim. Tu vai levantar a tua agulha e vai virar e vai laçar a alça do ponto assim. Por isso que eu chamo de estratégia do ganchinho, tá? Que tu levanta e vai usar o ganchinho pra ir lá e pescar. Levanta ela assim e pesca. E aí fica mais fácil de tu pegar e aquela alça fica mais justinha, tá? A Sônia tá falando Realmente estou refletindo sobre o meu ponto. Sinto que preciso sempre de uma agulha menor e isso me incomoda. Não pode ser só agulha. Não, Sônia. Não é só agulha mesmo. Tem toda essa relação por trás, né? E aí são os resultados que muitas vezes a gente busca e não encontra e acha que é simplesmente tecer. E não é. Tem truque sim, tem técnica sim. Tem muitos segredos por trás do crochê espiral. Por trás de uma peça perfeita, de uma peça bem tecida, de uma peça bem acabada. É um conjunto de coisas. Do mesmo jeito que o crochê tem um pontinho interligado com o outro, o resultado final da peça também tá relacionado. Tem uma coisa ligada com a outra, né? Estão interligadas. E então é um conjunto que vai te trazer esse resultado perfeito que a gente tanto busca. A Stephanie tá perguntando Gostaria de saber bordar com mais facilidade. Me dê umas dicas. Stephanie, treina. Treina que aí tu vai conseguir tecer com mais facilidade, bordar com mais facilidade. O bordado é uma técnica também, né? É uma técnica, inclusive, que é profissão. Muitas pessoas são bordadeiras profissionais e elas só alcançaram esse nível treinando, treinando, treinando. Esse é um dos motivos que as aulas lá, as peças todas do Amigurumi Sem Segredos, eu tô me repetindo, Grias, mas é, eu tô querendo te mostrar a importância disso, tá? Todas as peças que a gente tece juntas lá no treinamento são com os olhos bordados, que é justamente pra te dar essa prática e esse treinamento. Então, ah, tu não quer tecer uma peça, uma boneca, um bichinho pra depois treinar e aí estragar? Tece um monte de amostrinhas ou um monte de bolinhas, né? Ou então, pega uma bolinha, faz uma receita da bolinha, um pouco maior pra tu poder ter espaço, ou então um crochê de vai e vem, tece um quadradinho, e aí tu treina o bordar ali nessas peças, né? Porque aí tu não estraga um bichinho ou uma boneca, tu não precisa tecer um bichinho ou uma boneca inteiro pra tu poder treinar esses bordados. Treina com uma bolinha ou treina com um quadradinho, pega lá aquela expressão facial e vai lá e treina, tá? Tem técnica também, né? É pura técnica o bordado, mas a prática é que vai te levar com a facilidade, vai te levar à perfeição que tu tanto busca, tá? Então é intimidade, né? Entendendo como é que funciona, treinando e gerando intimidade com o bordado. A Mara tá dizendo, amo fazer amigurumis pra presentear, não penso em vender, mas sempre aparece alguém encomendando e não sei dizer, não sei como dizer não. Aí, Mara, é só dizer não faço pra vender, simples. Assim, o mais difícil tu tá conseguindo que as pessoas interessadas em comprar as tuas peças, né? Então não é simples, não é meu trabalho, não faço pra vender. O que eu faço é pra presentear. Simples assim, é dizer não. Gurias, é uma questão de vida, né? Do mesmo jeito que se vier alguém te pedindo alguma coisa que tu não faz. Por exemplo, tapete eu não faço, almofado eu não faço, cesto eu não faço, né? Eu faço amigurumis, só amigurumis, nem sapatinho de bebê, nem roupinha de bebê, nem nada disso. E aí eu digo pra cliente, não, não faço, né? Então é um exercício de liberdade, gurias. A gente precisa exercitar a nossa liberdade, porque nós temos sim liberdade de dizer não, especialmente quando não tá dentro dos nossos propósitos as coisas. Não tem porquê tu te ferir e não tem porquê tu te sentir mal em dizer que não, tá? Inclusive, se tu tiver alguma coisa, tá cheio de colegas aqui que estão interessadas em vender, indica, vai lá e indica, ó. A Lele, a Lele tem peças lindas, a Re tem peças incríveis, a Nina, a Nini, né? Manda lá e bota os arrobas, marca os arrobas das gurias. E aí eu tenho certeza que a pessoa vai ser bem atendida e tu tá livre dessa coisa que tu não quer, né? A Re tá falando aqui, minha aluna amada do meu coração. Eu usava a mesma agulha pra todos os fios depois da aula de agulhas do Amigurumi Sem Segredos. Consigo usar aquela que melhor se adapta ao fio. Mudei o número e até a tensão que eu seguro o fio, ó. Maravilhosa, viu, gurias? Faz diferença. E eu chamei a atenção justamente pra isso porque eu passei por essa situação. Eu no começo achava frescura ter um monte de agulhas. Eu comprei uma agulha 3 e saí tecendo todos os fios com agulha 3. Fora que tu usar a agulha muito menor pra aquele fio te dar dor porque tu tem que fazer força pra tecer e fazer força vai te trazer ler. Então não faça isso. É importante sim conhecer a agulha e a Re tá dando o depoimento dela maravilhosa contando, né? Que ela teve liberdade pra isso de entender qual é a agulha certa pra cada fio e melhorar, inclusive, a tensão do ponto que gera esse tecido tão lindo. O que fazer quando a cliente pede um amigurumi mas eu não acho uma receita? Tu pode sugerir outra receita pra ela. Porque, como eu já te ensinei, quando a cliente entra em contato contigo, conversa com ela e tenta entender qual é o propósito daquela encomenda. Ela vai dar de presente pra alguém? Pra quem? É uma menina? É um menino? É um bebê? É uma mãe? É uma prima? É a irmã? Entende? Tenta entender qual é esse propósito. Depois que tu entendeu qual é o propósito, pergunta o que ela tá imaginando. Ah, não. É pra minha prima que vai ganhar bebê e o tema do quartinho é fazenda. Eu quero dar um amigurumi de ovelha. E com essa informação, dessa simples conversa, tu consegue sugerir pra ela outras coisas. E ela te vem com a foto da ovelha e aí tu pesquisa, né? Não encontrou a receita. Tu vem lá e sugere pra ela. Olha, o crochê acontece assim. Existem receitas de bichinhos. Essa que tu tá me mostrando aqui como referência, eu não tenho e eu não encontrei. Pode ser que a artesã não disponibilize. Mas eu tenho esses outros exemplos de ovelha aqui. E aí tu mostra pra ela. Algum que tu tenha ou então algum que tu possa comprar. Tu encontrou lá as artesãs que vendem aquela receita de ovelha e tu mostra, ó. Essas aqui são opções de ovelha que eu posso fazer pra ti. E aí ela vai ter escolha. Ela vai entender que tu entende daquilo que tu tá falando, né? Ela vai sentir segurança no que tu tá oferecendo e vai ver a integridade no teu trabalho porque tu não te colocou numa situação de copiar alguma coisa simplesmente porque ela te apresentou. O que fazer pra peça de amigurumi ficar bem estruturada sem usar ferro? Tem alguma maneira de fazer o pescoço da boneca, o bichinho ficar firme usando apenas tecido? Então, Drica, deixa eu te dizer. O que fazer pra peça ficar estruturada sem usar ferro? Primeira coisa, um tecer uniforme e com a tensão certa já deixa a tua peça estruturada. Outra coisa que vai deixar a tua peça estruturada é o recheio, a fibra. E tu só vai conseguir estruturar com a fibra se o teu tecer está uniforme e estruturado. Entende? É tudo aquela relação que eu te falei. Tá tudo interligado. Porque se tu faz um... quando tu colocar bastante fibra pra dar estrutura vai abrir os pontos do crochê e a fibra vai aparecer. Então, precisa estar bem tecido pra usar a fibra como estrutura da tua peça, tá? Ferro não recomendo de jeito nenhum, tá? Arame também... Só se for peças pra adultos e ainda assim eu evito usar porque daí a peça não pode ser lavada, tá? A questão dos pescoços, de manter o pescoço firme da boneca só usando tecido. Tem e não tem. Tem uma técnica do rolinho que chamam que aí tu tece um quadradinho de crochê e aí tu faz um rolinho com ele e tu bota no pescoço da boneca ou do bichinho pra estruturar. Eu não gosto, eu não recomendo. Existe essa técnica. Eu não acho que ela é segura com o tempo o tecer... O crochê é maleável, né? Então, ele vai ganhando essa maleabilidade e o pescoço da boneca vai ficando mole e te toma muito tempo porque tu tem que tecer... Não é um quadradinho, tem que tecer um retângulo grande pra tu poder enrolar e realmente ficar firme. Então, eu não uso essa estratégia. Eu não posso dizer que não existe porque ela existe e tá lá. Tô respondendo a tua pergunta. Existe, mas eu não recomendo. A Lili tá perguntando, deixa eu botar aqui, mas nesse caso devemos mostrar qual é o preço da venda da receita? Qual é o preço que tu vai pagar pra comprar a receita, Lili? Se é isso, não. Então, aí tu diz essa, esse modelo... Eu tenho esses três modelos. Esse custa tanto, esse custa tanto e esse outro custa tanto, tá? Ela não tem que ter essa relação que tu tem que comprar a receita e tal. Não, ela não precisa entender dessa negociação, mas ela precisa saber que se as peças tiverem preços diferentes, tu precisa especificar, né? A ovelha 1 custa tanto, a ovelha 2 custa tanto, a ovelha 3 custa tanto e aí ela decide tanto pela estética quanto pelo preço. No final de ano é normal diminuírem as encomendas? Eu foquei no nicho e não fiz peças de Natal. É e não é, o que que acontece? No Natal, nesse final de ano, tem muita coisa acontecendo, né? A gente tem final de ano letivo, a gente tem final de ano na empresa, a gente tem presente de um monte de coisa, tem que se preparar pra preparar a ceia, é uma questão de fechamento de financeiro das empresas, né? O ano fiscal vai terminando também, então tem muita coisa, as pessoas ficam sobrecarregadas e esse ano mais ainda, né? Porque aí a gente fica vendo as notícias acontecendo, um novo lockdown tá vindo, aí a questão de as festas de ano novo estão sendo canceladas e aí a gente fica o que que eu faço? Tava tudo programadinho e as pessoas ficam um pouco desnorteadas, tá? Mas assim, não está errado focar no nicho e não fez peças de Natal? Não tem menor problema, eu nunca fiz peças de Natal, nunca, tá? Nunca fiz peças específicas para venda de Natal. A primeira peça de Natal que eu fiz, gurias, foi pra vocês, minhas BFFs amadas, que foi o Nino, aquela bolinha, o ursinho natalino, né? A bolinha de Natal em formato de urso de pelúcia pra então enfeitar a tua árvore. Foi a única peça de Natal que eu fiz e nunca me faltou, me faltaram as encomendas. O que que tu pode fazer? Rê, vou aproveitar aqui não te deixar assim no vazio. Se tu tem clientes já recorrentes que eu tenho visto que tu tem uns depoimentos lindos das tuas clientes e tu tem peças à pronta entrega, tu pode entrar em contato com elas e perguntar, olha, tu tem interesse em fazer alguma, presentear alguém com um amigurumi, com uma peça, com um bichinho, com uma boneca, pra eu conseguir, eu ainda consigo te entregar até o Natal. Eu tenho essa, essa e essa peças disponíveis. Tu pode gravar um vídeo pra mostrar pra ela, né? Manda pelo direct se tu tem o contato dela no direct, manda pelo Whats se tu tem o contato dela no Whats. Um vídeo fica muito simpático, ela consegue ver as peças que tu tem aí à pronta entrega e tu consegue trazer aquela cliente que já experimentou a qualidade do teu trabalho de volta pra ti. No caso, ah, não quero contatar com as clientes, eu já contatei com as clientes e nenhuma delas voltou, que eu duvido. Algumas delas vão comprar sim, tá? Tu pode fazer isso nos teus stories. Ó, ainda dá tempo de receber as peças para o Natal. Eu tenho essa, essa e essa, peças disponíveis. Elas custam tanto, estão à pronta entrega. Se tu encomendar até segunda-feira, eu posto na segunda mesmo e chega pra ti aí até o Natal. E tu não deixa de presentear com amor, com uma peça personalizada, uma peça feita à mão que tem muito mais significado, significado de aproximação que é o que a gente precisa na época que a gente vive, tá? Então pega as peças que tu tem aí e chama as pessoas, chama, porque elas estão atordoadas com esse final de ano. Inclusive, meu filho estava falando, né, ontem a gente estava no almoço e ele disse, ah, mãe, o Natal já é semana que vem. Eu disse, não, filho, não é. É daqui a duas semanas o Natal. Porque ele está querendo o presente dele, né? E eu disse, não, não é. Não, mãe. É? Mas eu achava, eu tenho certeza, mãe. É semana que vem, não é semana que vem. Eu disse, não, não é não, filho. Calma, segura, mais duas semanas, dá tempo. Aí eu fui olhar no calendário, não é que é semana que vem, já. Então, não me dei conta, não percebi e isso deve estar acontecendo não só comigo, tenho certeza. Tá? Então chama, chama as pessoas para as tuas peças, lembra elas que ainda dá tempo. Então, a Carolinha, segue linda, Carolinha, escolhe uma bonitinha. E a Cris, estão falando que se não dá para fazer tipo um tubinho de crochê cheio de fibra, usar como estrutura. A Cris falou tipo uma perninha e colocaram pessoas para deixar firme. Pois é, são essas técnicas do rolinho técnica usando o crochê que existem, né? Eu sei que tem, eu sei que fazem, mas eu sinceramente não recomendo porque é muito, a gente precisa ser ágil no que a gente faz porque o tempo é um só e é o tempo que vai determinar o quanto tu vai produzir e o quanto tu vai produzir e determinar o quanto que tu vai render no final do mês. Então, pensa tecer uma perninha é um tempo, tu sabe que tempo que leva para tecer uma perninha, né? E aí tu vai tecer uma perninha, vai rechear ela para ela ficar bem firme e aí a perninha pode ficar maior do que o tamanho do pescoço e aí não funcionou e aí tu tem que desmanchar e aí tu tem que tecer outro. Olha o tempo dispensado nisso, tá? E ainda não é garantia de que vá ficar firme, não é? Porque não é um toquinho desse tamanho que vai segurar no pescoço. As minhas fofas alunas amadas sabem que não é um toquinho desse tamanho, tá? Cada receita exige um tamanho diferente de estrutura dentro do pescoço e aí tu vai levar um tempo aí tu tece um pedacinho, bota lá e como é que tu vai saber? Só depois que tu botar a cabeça, só depois que tu botar o cabelo e porque o cabelo faz muita... é o que exige mais porque vai pesar, né? E fazer a cabeça ficar mole ou não e aí nisso já botou, botou lá o toquinho, já botou a cabeça, botou o cabelo e lá caiu, tá? E tu perdeu todo esse tempo e não resolveu pra nada. Por isso que eu não gosto. Aqui, a Fofurasana tá perguntando como calcular a metragem de linha gasta na peça. Fofurasana, tu precisa de uma balança de precisão, uma balança pequenininha. Normalmente elas são desse tamaninho porque são de precisão e pra pesar coisas pequenas, tá? Tu encontra no Mercado Livre, nas americanas, até no Alucete tu encontra, dá uma pesquisada aí. Teve uma outra live que a gente conversou sobre isso e as gurias disseram que acharam baratinho por 20 reais, tá? Então dá uma pesquisada boa, mas precisa ser balança de precisão porque tu vai pesar quantidades pequenas, tá? Então tu vai pesar o teu novelo antes de tecer. Eu vou pegar esse aqui que eu já tô aberto, tá? Meu novelo já está aberto, eu vou começar a tecer, eu peso ele. Aí digamos que ele tá pesando 253 gramas, tá? Tô inventando coisa aqui na minha cabeça. Não, é muita grama, vou voltar. Peguei o meu novelo, botei na balança e ele tá pesando 75 gramas, tá? Eu teço tudo que eu preciso tecer com este novelo aqui. E aí depois que eu terminei de tecer, eu vou pesar ele de novo. E aí eu vou ver, ele tinha 76, ficou com 50. Quer dizer que eu usei 26 gramas deste novelo aqui. E aí eu vou fazer o cálculo da metragem. Se eu sei que 100 gramas deste novelo tem 100 metros, tô fazendo o cálculo raso, tá? 100 gramas deste novelo tem 100 metros, 1 grama do novelo tem 1 metro, tá? A gente faz regra de 3. E aí eu faço o contrário. Se 100 gramas tem 100 metros, 26 gramas tem quantos metros? E aí tu vai encontrar a metragem que tu utilizou daquele fio pra aquela receita. E aí tu pode fazer essas anotações que aí quando tu for usar um fio diferente, tu já sabe quanto é que tu vai usar de metragem de fio também. E aí te ajuda um monte pras próximas encomendas. A Isabela Carolina tá perguntando qual linha vocês usam mais? Eu uso amigurumi da Círculo 100% algodão mercerizado. É o que eu mais uso, tá? Mas eu procuro variar também pra ter aspectos diferentes nas minhas peças. A Luísa tá perguntando quando o cliente pede uma peça mas não tem mais o material porque compro só uma vez por mês. O que fazer? Peço pra esperar ou compro mais caro? Luísa, é uma questão de estratégia, tá? O que que acontece? Se tá próximo do final do mês tu pode dar o teu prazo de entrega mais lá pra frente. Se tá perto da tua data de compra, né? Bota mais lá pra frente e aí junta lá espera o material chegar e então finaliza a encomenda. Mas agora se tu acabou de fazer a tua encomenda de fios, né? A tua compra de fios mensal e o cliente fez uma encomenda e só lá pra frente e a tua agenda não tá lotada eu particularmente pagaria o fio mais caro sim e não deixava de atender esse cliente cuidava muito da experiência de compra dele e aí aumentava as chances e as possibilidades dele voltar e te fazer uma outra encomenda. Diminui um pouquinho a tua margem de lucro pra não perder o cliente começar a ter portfólio, né? Essa experiência de compra é incrível pra tu ter um bom depoimento depois, uma resposta, uma postagem no Insta que tu possa compartilhar e mostrar pros teus outros clientes que as tuas peças são sim bonitas que tu entrega e que tu gera esse amor todo, tá? Eu particularmente não deixaria a encomenda pra depois se eu tenho a possibilidade de comprar esse material mas é uma questão de estratégia financeira também, tá? Precisa avaliar aí o que que pesa mais pra ti. Mari, você acha ruim a ideia de trabalhar somente com pronta entrega e encomenda somente pra personalizados? Você acha que eu perderia muitos clientes? Eu acho que não, Letícia. É uma questão de direcionamento, né? Até porque tu consegue avaliar, né? O que que acontece? Tu faz as suas prontas entregas. A pronta entrega te dá uma liberdade de tu escolher o que que tu vai tecer. Essa é uma das vantagens da pronta entrega. Mas aí a desvantagem é que tu pode não ter justamente aquela peça que o cliente queria. Mas, como tu tá trabalhando com pronta entrega tu tem essa liberdade porque tu não tem uma agenda lotada de encomendas, né? Então o cliente vem e te pede uma peça que tu não tem. Tu pode avaliar se tu quer tecer aquela peça ou se tu oferece as peças que tu já tenha pronta entrega. Porque vai que ele te pede uma peça justamente que tu tava esperando só uma oportunidade pra tecer, né? E consegue esperar porque tu já tem as tuas prontas entregas, né? Então eu acho que é uma boa estratégia sim e tu consegue gerenciar isso de uma maneira mais suave se tu já tem essa ideia inclusive de ter a pronta entrega. Eu sei que não me perguntou mas eu vou dar o meu pitaco aqui porque eu sei que várias gurias vão estar se perguntando sobre isso, né? Uma desvantagem da pronta entrega e essa desvantagem que é a maior de todas é que tu tem que ter dinheiro pra investir investir nos fios de antemão porque quando é uma encomenda o cliente paga os 50%, né? Então tu não perde material então tu tem que investir em todo o material pra tecer e tu tem que fazer uma pesquisa de mercado um pouco mais aprofundada pra tu saber o que que vai sair porque tu pode justamente escolher aquela peça que não tem saída então estejam atentas aí no mercado, tá? São essas duas situações mas não é uma coisa assim ah, não vou fazer porque se tu tem o dinheiro pra investir tem o tempo pra esperar, né? ter o armazenar essas peças de uma maneira segura também pra que não fique juntando poeira e tudo mais eu acho bem legal trabalhar com encomenda e algumas exceções de personalizado sim Amigurumi Cintilante tá perguntando como saber as melhores palavras-chave para atrair público e consumidor então Amigurumi Cintilante a questão é tu entender o teu nicho de mercado e conhecer a persona que é aquele teu cliente ideal se o teu cliente ideal é uma gestante o que que tu vai fazer? tu vai procurar enxergar vai procurar ver vai procurar consumir os mesmos materiais que uma gestante consome, tá? o que é consumir o material que a gestante consome? é entrar em perfis de Instagram que a gestante vai atrás qual é o assunto predominante e aqui eu tô dando exemplo da gestante mas pode ser a mãe de menina pode ser a avó pode ser a dinda, tá? então tu imagina o teu cliente ideal aí aquele com quem tu quer conversar e tu vai mergulhar nesse universo dela tu vai consumir tu vai enxergar tu vai ver as mesmas coisas que ela consome porque daí tanto o teu conteúdo quanto as tuas peças quanto as as palavras-chave as hashtags, né? vão estar de acordo e aí então tu vai ver vai entrar lá no perfil que interessa a gestante e tu vê quais são as hashtags que estão sendo usadas ali vê se alguma tu pode acrescentar lá no teu nas tuas postagens mas tem que fazer sentido, tá? porque senão a pessoa tá procurando uma coisa e vê outra completamente diferente acaba repelindo por exemplo é quarto de bebê 2021 tendência bebê 2021 né? esse tipo de coisa que as mães pesquisam então tu pode acrescentar nas tuas postagens mas pra tu descobrir tu precisa entender com quem tu quer falar pra quem tu tá vendendo teu cliente ideal e consumir as coisas que ele consome e aí perceber aí tu por exemplo vou ver mais uma coisa aqui que é importante que vai te ajudar também ah, eu vi lá quarto de bebê 2021 acho que vai funcionar antes de tu sair botando na tua postagem tu vai lá na lupinha do Insta e aí tu bota essa hashtag lá quarto de bebê 2021 bota pesquisar e aí tu vê o que que vai aparecer lá pra ver se tá relacionado com o que tu quer mostrar e pra ver se tá relacionado com aquela tua cliente ideal ela veria isso? ela estaria vendo isso? isso é interessante pra ela porque é no meio dessas coisas que vai aparecer a tua postagem, tá? então isso ajuda bastante e te ajuda a confirmar se aquela hashtag se aquela palavra-chave é relevante pra atrair o público que tu quer atrair e aí e aí Obrigado.